Bom dia Buenos Aires, bom dia para o Brasil também. Hoje o dia tá bonito, o dia que eu pedi para Deus, hoje eu vou visitar o mercado de antiguidades. Vamos chegar na Praça de Maio, onde ela é marcada por esse monumento, que tá bem atrás de mim. Aqui é uma praça central super importante, porque aqui também tem ali do outro lado da rua o Museu Nacional e desse lado a Casa Rosada. Cheguei aqui mais perto. Vamos começar falando desse portão, olha só que bonito, todos os detalhes engravados. Aqui é a Casa Rosada. Eu aproveitei para passar aqui na praça, porque é caminho para a feira que eu estou indo lá em São Telmo, que é uma feira de antiguidades. E olha que engraçado, ainda falta um quilômetro para poder chegar na feira, mas aqui na rua já começa nos barraquinhos, a barraca até lá embaixo. É basicamente uma feirinha de rua, cada barraquinha as pessoas exibem seus trabalhos, a maioria deles são artesanatos e feitos à mão. Então, muito bacana aí, ó. Brotado! Música Acabei de fazer amizade com um monstro de uma barraca aqui, que ele é russo, mas está morando aqui já tem 5 anos e ele tem uma marca de roupa e eu fiquei apaixonada por o moletom dele. Vou postar para vocês no próximo, eu quero comprar. Música Produção de salame artesanal e olha os queijinhos. Meu Deus! Chegamos na parte que eu gosto, olha a cerâmica. Já perguntei aqui, ó, esse conjuntinho são mil pesos e olha que bonitinho para servir molho. Mais um lugar de cerâmica. Olha essas pequenas. Eu gostaria de ver uma sobremesa. Eu amei esse prato, grande, bolsão. 600 pesos. Esses menores são 300. 200 pessoas. 500. 200. 200. 25,000 quinhent, salame no hotel, mas é um lugar de álcool. Chegou a hora, vamos comer uns churros, doce de leite argentino, essa é a sobremesa. Tocante, as do Brasil mais bem recheado. A gente vai se inscrever no canal, e vai se inscrever no canal, e vai se inscrever no canal. Eu tô curtindo a chuvinha, mas você tá brava, né mãe? Sim, ela tá brava com a chuva, e tá chovendo muito. E ela queria aproveitar a praia, tadinha. Lindezas, vocês continuam postando aqui na minha timeline, eu tô de olho. Se você quer participar do sorteio da Magrela, tem que seguir a gente no arroba da marca, e participar na foto oficial, tá bom? Beijo! Hoje eu vou fazer a pizza que a Isabel me desafiou, e o sabor que eu vou fazer vai ser de queijo brie com damasco. Como confeiteira, tem que seguir no doce, então a gente tá em passo a passo agora. Hoje eu vou fazer a pizza que a Isabel me desafiou, e o sabor que eu vou fazer vai ser de queijo brie com damasco. Como confeiteira, tem que seguir no doce, então a gente tá em passo a passo agora. Eu primeiro comecei a picar umas 150 gramas de damasco. O meu damasco é o doce, então eu não vou usar nem um tipo de adoçante pra essa receita. E só vou hidratar ele um pouco na água, pra ele ficar mais vacio. Coloquei os damascos picadinhos e um pouco de água, e fui botando água aos poucos, até ele absorver bastante. E aí vai a gosto, quando você achar que ele fique macio o suficiente, você pode parar o cozimento. E seguir pra... A minha pizza vai ser de frigideira, já que eu não tenho forno, meu forno não quebrou. Então vamos ajudar aí, que eu vou comprar um forno em breve. E o queijo brie tá pequeno, então eu vou usar pra complementar o queijo canacha, que é esse que eu distribuí aqui na pizza. E aí vamos seguir pro próximo... pra próxima etapa. Aqui eu já vou entrar com o queijo brie, que eu cortei em filetar. E aí eu vou distribuir aqui pela pizza. E depois eu vou entrar com o damasco e, já que eu não tenho como dourar... Bom, aqui o queijo já tá quase totalmente demitido, eu vou entrar com o damasco, distribuir ele pela pizza. E... finalizar depois. Então, aqui já tá a pizza com todos os damascos distribuídos. E... Toma cuidado pra não queimar na frigideira, que corre o mesmo risco do forno. E agora eu vou finalizar e mostrar pra vocês como é que ficou. E aí eu vou entrar com o queijo brie, queijo brie, queijo brie, queijo brie. E aí eu vou entrar com o queijo brie.